PING Ping é muito difícil de bugar, mano. É... Nossa, o meu tá dando até 16, tá bom, mano. PING... Ghost, se você cair, o Zeke te dá tudo o que você perder, velho. Cultura... Cultura de pacote, velho. Não, agora não, velho. Eu tô... Eu tô... Como é que fala? Tô doando, Zeke. Tô em reabilitação. Quero tocar. O que você quer, meu chapá? Fala pra mim. Bom, das coisas que você vai dropar pra nós, irmão. O que você vai dropar? O que você quer? Não, é. O que mais? Peraí, tô tomando o refrigerante aqui, aguenta aí, hein. O que você quer? Plaquetinha dourada. Cadê? Cadê o abrazador? Pronto. Cadê o abrazador? Cadê o abrazador? Tem que pegar o abrazador? Ah, é o... O Will que vai levar o abrazador pra mim, então tô correndo pra lá. Pô, quem vai pegar o pendrive? O Will pega. Entendeu? Ele não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Os equipamentos de pesquisa confirmam o contato negativo com o Gaston e o Alonso. O Will pega. Cadê o pendimento perfeito que você me dá? Não, eu pego então. Ah, é. Nós estamos no mesmo time. Eu tô carasso até. Eu tô pelo âmbito na chave. Então, escuta só. Eu vou lá no pendrive e drop o sujeito de volta. Entendeu? Não. Cada um pega um. Não precisa ficar com os quatro. Nós somos seis. Cada um pega um e sobe bastante os quatro. Não é, mano. É que... É que o Zig... É que o Zig... Vamos lá pra lápide. O lápide. Tem que ficar comigo assim. O lápide. O aflito me ouvindo. O Zig, acho que vai estar sobrando um abrazador. Quer? Pra levar? Vamos lá pra lápide lá, então. Ah, velho. O Zig não, né? É o... Ah, não. Vai ser. Vai ser. O Will dropou pra mim já. O Will dropou pra mim já. O Will dropou pra mim já. Vou dropa pro... Pro Ghost. Ah é, né? Eu dropei pro Saber, né? Eu já dropei. Eu já dropei. É nada. Vamos se encontrar onde? Oh, tá perdido, Lota. Bora pra lápide, Lota. Pra lápide, Lota. Pra lápide, Lota. Pra lápide, Lota. Eu nem tô escutando. Não, eu tô escutando. Não, eu tô escutando. Eu tava do lado dos caras, eles desapareceram aqui, ó. Ó. Nós já tão lá na área 3, hein. De preferência, fazendo uns contratinhos lá. Uns contratinhos marutos. Não, eu tô escutando. Não, eu tô escutando. E sem pagar a luta. Não, eu tô escutando. Não, eu tô escutando. Não, eu tô escutando. Não, eu tô escutando. Tipo nós, um dinheiro e umas coisinha. Eu vou pegar o contato ali só pra segurar a... Sim. Porque depois de qualquer coisa a gente chama eles pro squad da gente. Porque senão a gente perde o contato. Eu achei uma, uma fenda marota aqui, ó. Vai lá então. Vai lá pra... Tá lápide. Tirei que empregue. Donaida. Você está na área 3? Eu tô voando na área 3 aqui, ó. Eu tô aqui no paláculo. Tá vendo a bola aqui, ó. Eu tô voando ou fazendo xerro. Deve na área 3 com eles. Ô Will, vai pra dar 3 e dar o abrazador lá. Não tem espaço pra levar. Ah, então tô indo aí. Não, se você quiser... É, depois que você pega os pendrive, é só dropar um com cada um. A gente fica com o 4 na vez. É, eu nem vou pegar toda a minha lata, porque... Ou eu levo aí pra você, onde você tá a gosto. Eu levo, eu levo. Tá chegando aí. Mas tá chegando por causa disso. Lá de vir, área 2, cara é 1. Nós estamos aqui na... Ponte quebrada. Nós estamos aqui na ponte quebrada. Só chegar aqui que nós estamos. Tá, eu tô indo pra aí, velho. O problema é que daí, se não usar o peito perfeito, ela fica... Speedcola resolve, mano. É rapidão pra carregar. Mas é que daí eu vou fazer lápide, né? Na hora que vai entrar. É, a lápide você tem que fazer na coronhada com a besta. Como é que você vai fazer lápide dentro do Ether Negro? É só morrer. Não, não. Eu vou fazer antes dentro do palácio. Não, não. Eu vou fazer antes dentro do palácio. Não, não. Eu vou fazer antes dentro do palácio. Eu não tô achando a ponte aqui de Criela, hein? É aqui no palácio... O palácio central, porra. Onde tem uma... O palácio do pau, vai lá. O palácio do pau, vai lá. O palácio do pau é outra coisa em japonês. Eu sei. É... Pra nós aqui é... É palavrão mesmo. Já me tenho que dar saio, Nicheão. Cadê você, Gosto? Chegando caminhão, né? Chegando caminhão, né? Chegando caminhão, né? Chegando caminhão, né? Ah, o Gosto chegou a... Vou deixar... É com tempo. Dá pra fazer outro. Cadê? Aí... Aí, Bruno. Não, Bruno. Tem que chamar o Bruno. Só eu que eu pegue aqui. Nossa, quase me movi. Viador, minha amiga. Beleza, vambora. O que não? Aí, o Bruno já chegou metendo bala nos negócios. Vou fazer, Bruno. Tô nem me dá uma plaquinha? Uma plaquinha? Plaquinha? Não tem que não, cara. Eu acabei de... Sem peito, sobrando aí o... O... X-Block Head. Eu tenho. Tem. É o Bruno. O má feito é precisando aqui, ó. Pronto. É má feito, né? Não é mais feio, não. Mais feio? É feio. É má feito. Aqui também? Nice. Pô, eu tô sozinho aqui no bagulho. Cadê vocês aí? Nós estão? Ô... Ô... Deixa eu ver. Eu sei que tá chegando aqui embaixo. Deixa eu ver. Achou ele? Nem ele, não. Nem não. Não. É o Tadala. É o Tadala. É o Tadala. Eu não consigo ver onde tá a ponte. Tá essa tempestade aqui. Não consigo ver nada. Não, mas agora... Agora eu não tô na ponte mais não. Deixa eu ver onde você tá aqui. Eu tô aqui no palácio aqui, ó. É que eu tô chegando então. Mas qual palácio aqui tá? Deixa eu ver. Palácio do pau. Não, ele tá lá no outro. Lá no outro palácio. Tô chegando aí não. Tô pra esperar aí. Tô pra esperar aí. Pra esperar aí. Na casa de banho aqui. Sobe no teto. Sobe no teto do palácio aí. Fazendo favor. Como é que é de banho? Lá nos roda um P&D, né? Eu acho aí. Cai aqui no teto do coisa aqui, ó. Cai eu aqui embaixo aqui, ó. Cai não nenhum. Posa aqui. Pega daqui que foi feito. Ele com o easter egg. Deixa eu ver. Vem mais pra cá aqui, ó. Porque tem um cara embaixo. Se bobear a notificação. Aqui, 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 ó. Pega aqui ó. Notificação. Chega pra aí também. Vem mais aqui embaixo. Ai. Quero show tudo aqui. Chega o quê? Chega perfeito aí. Ah, não. Não sei. Não sei. Não sei. Vem cá fazer o easter egg. Ô, Lota. Vem cá no guard. Vem cá. Vou mandar pra você. No guardinho. É. Pronto. Agora é só colar pro time lá. Lá tem teto pra dar lá. Quanto teto pra dar lá. O Lota tem uma lenda que vai dar pra gente, né, cara. Ele entra pra jogar bonita e tá terminando a partida. Fechou o seu spate. Agora é pra ele nadrigar, mano. A gente tá um jogador no game. Peraí, eu não achei a coisa. Peraí, eu tô chegando aí. Nossa, não trouxe cachorro. Pete. Tenta. Vamos lá. Vamos lá tretar pro beacon. Ah, daqui, cachorro, vagabundo. Calma. Calma que o... Cachorro levanta. Pô, eu esqueci de colocar o... Hora de cura aí. Peraí. Problema não. Não dá nada, mano. Tem um cachorro. Mas não tem um pendrive, viu? Então... e aí eu vou deixar que eu peguei só matar a dominação aí após a área eu só falei que o pico vai cair cadê de munição é de fogo não tem que ser explosivo e não tem que ser explosivo para mim eu tô com desencapado é pega contrato aí quem quiser que eu já vou pegar o pendrive aí não tem um contrato aqui ó maria me pega aí o xin peraí que eu vou dropar meus cristais e que você peraí peraí oi 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 lá vai lá no maci ninho a já entra barriga por tá as iguias pegou já de uma refrigo fazer uma peca planta Existem coordenadoras para uma avaliação. O que mais querem ser capaz de encontrar? 3 longa o 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